Eu quero uma bebida gelada na minha mesa Eu quero um amor pra sempre com certeza Sem vida já vivi em casos de paixão Agora eu quero farra, noitada e diversão Quero mais um amor pra sempre com certeza Um amor que dura eterno a noite inteira Em São Paulo, no Rio, em Minas, Maranhão Capital, interior, florestas ou sertão Amores cultivei em instâncias e serras Eu não sosseguei com meu negócio Eu quero mais um amor pra sempre com certeza Um amor que dura eterno a noite inteira Eu quero mais, viciada em amor Eu quero mais, lotada de paixão Eu quero mais, sexo é bom Eu quero mais, inclusive com a mão Eu quero mais, noite inteira Em São Paulo, no Rio, em Minas, Maranhão Capital, interior, florestas ou sertão Amores cultivei em instâncias e serras Eu nunca sosseguei com meu negócio Eu quero mais um amor pra sempre com certeza Um amor que dura eterno a noite inteira Eu quero mais, viciada em amor Eu quero mais, lotada de paixão Eu quero mais, sexo é bom Eu quero mais, mais, exista sempre com a mão Eu quero mais, que te pera Eu quero mais, às vezes, eu quero mais, lotada de paixão Eu quero mais, viciada em amor Eu quero mais, lotada de paixão Eu quero mais, sexo é bom Eu quero mais, inclusive com a mão Eu quero mais, noite inteira Eu quero mais, viciada em amor Eu quero mais, lotada de paixão Eu quero mais, sexo é bom Eu quero mais, inclusive com a mão Eu quero mais Eu quero mais, eu quero mais Ah, 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 ah